Na cidade de Boa Hora, a celebração dos três santos reis é parte da identidade cultural do município. A festa reúne admiradores, turistas e devotos em um movimento que persiste ao longo dos anos. Vamos acompanhar agora a reportagem especial de Emanuel Pereira. Logo na entrada, o município de Boa Hora dá boas-vindas a quem veio presenciar uma das manifestações mais conhecidas da região. A cidade, localizada a 141 quilômetros de Teresina, é considerada a capital do reisado, por realizar um festival há 24 anos em homenagem aos três reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar. O evento ocorreu em uma grande arena. Na multidão, havia gente de várias cidades. Esse teresinense trouxe a família e amigos para apreciar a festa. Minha esposa é daqui para começar, né? E aí a partir do momento que eu comecei a vir, conhecei a cultura do reisado, e aí eu não deixei de vir mais, sempre vim, acompanho todos os anos. Esse aluno do curso de engenharia é da cidade de Balsas, no Maranhão. O jovem destacou a importância de valorizar as manifestações que enaltecem a fé e a cultura do povo. Eu me sinto lelogiado, né? A coisa que vai passando de geração para geração, a gente vai adquirindo esse gosto, né? Acaba que a gente também, quando no futuro tiver o filho, a gente quer trazer o filho da gente para ver as origens do avô, né? A coisa que também o pai viu crescer. Essa lavradora mora na cidade há 30 anos e afirma que participar do reisado é uma tradição familiar. Meu pai foi trabalhador, tem um irmão que foi trabalhador, ele foi careta, ele foi mandador, né? E meu irmão, outro irmão também foi também mandador. Com o tema Uma Mistura de Cultura e Religiosidade, o município de Boa Hora realiza o 24º Festival do Reisado. Formado principalmente por pagadores de promessas de todas as idades. As graças alcançadas são representadas por bois customizados que se apresentam ao público. Seu José, de 68 anos, e a pequena Maria Vitória são pagadores de promessas de gerações distintas. Movidos pela mesma devoção, eles vieram ao festival agradecer aos santos reis. Uma irmã minha fez uma promessa que eu ficasse bom, pediu adeus em primeiro lugar e senhor santo reis. Aí eu fui abençoado por Deus e senhor santo reis. Eu cheguei na maternidade, foi tirado. Aí o doutor disse que ela não tinha a possibilidade de vir. Aí foi que eu me apeguei com o santão. Aí quando foi com 15 dias, ela só teve mil horas. Aí pra mim ela foi uma garraça maior que eu tinha mil horas. Quem também agradece são os pequenos empreendedores. Esse confeiteiro, por exemplo, destaca que o Festival do Reisado gera renda e movimenta a economia na cidade. Hoje passam mais de 5 mil pessoas aqui no festival. Então a esperança é que a gente venda muito, que a gente mova a economia da cidade. A primeira dama da cidade, Jefessone Prudêncio, demonstrou satisfação por estar presente e reforçou o quanto a festividade é essencial à boa hora. Feliz em ver tantas pessoas, tantos jovens, curtindo, brincando e aproveitando esse momento aqui. Então isso aqui é só um resumo durante cinco noites que eles fazem também. Não só a fé deles, mas também fazem uma festa. A polícia militar entregou à primeira dama o envelope lacrado com as notas do júri. O boi ramalhete foi anunciado campeão do 24º Festival de Reisado e levou um prêmio em dinheiro. Mas quem saiu mesmo vitorioso foi o município de Boa Hora, por organizar uma festividade que atrai turistas, movimenta a economia e principalmente honra as crenças e costumes de seu povo.